Olá, boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Valvilene. Estou aqui para apresentar o SMCP com os meus colegas Nícolas e Maria Genilda. Estivemos com o orientador Gabriel Dias e com o orientador Esdras Henrique. Estamos representando a Escola Municipal Francelina Rogaciano da Silva e com o EJA. O título é Explorando as relações entre fases lunares e atividade pesqueira em Itapissuma. Uma análise das representações sociais dos pescares. Introdução. A relação entre fases da lua e a pesca é um tema que mistura conhecimento tradicional e curiosidade científica. Em Itapissuma-PE, o saber local sobre a influência é rico e merece reconhecimento. Esse estudo visou investigar essas percepções com um questionário analisando como um conhecimento adicional e fatores naturais ofertam a pesca. A análise ajudará a validar o conhecimento popular e desenvolver práticas pesqueiras mais sustentáveis, respeitando tradições e o ecossistema local. O objetivo geral é investigar como pescadores de Itapissuma perceberem a influência das fases lunares com a qualidade de pesca. Específico. Criar e aplicar um questionário para entender as crenças, experiências dos pescadores sobre o efeito das fases da lua na pesca. Metodologia. O estudo surgiu um cronograma detalhado e começou com a revisão da literatura sobre o tema. Desenvolveu-se o questionário aplicado a 11 pescadores no canal de Santa Cruz. As respostas foram analisadas qualitativamente e quantativamente, por fim, discutindo-se os resultados para confirmar ou efetuar a hipótese. Resultado Confirmou-se a hipótese de que as fases da lua influenciam a quantidade da pesca, com 91% dos pescadores. Acreditando nisso, não houve consenso sobre qual foi a fase mais influente. Mas alguns participantes mencionaram que a presença dos peixes na superfície facilita a captura durante certas fases lunares. Considerações finais. O estudo destacado. A importância de apoiar a pesca local. E preencher a locuna de pesquisas na área. No entanto, são necessárias novas investigações com diferentes métodos e participantes para aprofundar o conhecimento sobre o tema.